Vamos conversar ao respeito dos diferentes estágios de endometriose e como eles afetam as chances de gravidez. Quando vimos a endometriose 1 ou 2, que seria aquela leve a moderada, ou seja, não é uma endometriose grave, ela afeta principalmente a taxa de fertilização. Novamente, o que significa taxa de fertilização? A taxa de fertilização, quando nós temos uma endometriose leve ou moderada, ela terá efeito nesse ponto. E esse ponto é, temos óvulos, juntamos com espermatozoides durante a fertilização in vitro e nós terminaremos com um número menor de embriões. Temos um número correto de óvulos, um número de espermatozoides e quando fazemos a fertilização, terminamos com menos embriões. Doutora, então, eu tenho uma endometriose moderada, essa endometriose moderada vai ter efeito no meu resultado de fertilização in vitro? Aparentemente, sim. O risco não é muito grande, é um risco leve, mas sim, ela afetaria a taxa de fertilização. Aparentemente, isso é porque existem uns efeitos, diríamos, tóxicos de essas células que estão crescendo, essas células do endométrio que estão crescendo em um lugar errado, produzem um processo inflamatório, liberam umas substâncias que vão alterar esse processo de amadurecimento e de qualidade dos óvulos e, por isso, também teremos esses óvulos com um potencial menor e com menos embriões no final do tratamento. Doutor, mas então eu não consigo engravidar? Sim, você consegue engravidar, mas quando a gente avalia o universo de todas essas pacientes que fizeram tratamentos, que se encaixaram e esses foram estudos apresentados desde 1998 a 2018, então nós temos aí quase 20 anos de trabalhos científicos, confirmaram que todo esse grupo teria uma diminuição no número de embriões finais quando nós temos endometriose. Então, vamos lá. E qual é o segundo ponto onde afeta essa endometriose grau 1 ou 2, que seria endometriose até moderada? Também na implantação. O processo de implantação é quando o embrião chega, diríamos, no período que seria o período de implantação, 5 a 7 dias depois de ter tido a ovulação, o embrião chega no endométrio, ele vai tentar se fixar e, aparentemente, tem uma implantação menor. Será que esse efeito é por causa do útero ou será que é por causa do embrião? Então, aquele óvulo que fertilizou menos e que os que fertilizaram possam ter algum efeito negativo. Neste ponto, a gente não tem como avaliar. Não temos esse 100% desse conhecimento ainda. Se existem já testes, quando a gente faz testes de receptividade, já aparentemente está apresentando algumas informações gênicas, ou seja, esses endométrios apresentam algumas informações que estariam correlacionadas com a presença de endometriose. Então, muito importante vocês entenderem que, sim, podemos ter alterações, tanto na quantidade de embriões, mas não pela quantidade de óvulos, senão porque eles têm essa chance menor e também uma chance menor desse óvulo virar um embrião e uma chance menor desse embrião se fixar, o que se chama taxa de implantação. E quando falamos de endometriose, que é aquela endometriose que já afeta vários locais dentro da pelve, como nos ovários, as trompas, às vezes chega até o intestino. É uma endometriose mais grave, ou endometriose grau 3, 4. Essas endometrioses, classificadas dessa maneira pela Associação de Medicina Reprodutiva, estágio 3 e 4, afeta todos os pontos da fertilidade. Então, quando temos endometriose grave, ou seja, grau 3 ou 4, que elas afetam vários lugares, ela afeta a fertilidade em todos os estágios. O que quer dizer isto? Tanto desde o ponto de vista anatômico, porque pode afetar as trompas, pode produzir aderências e alterar a anatomia também, não só as trompas, senão o ovário estar fixo em algum outro lugar, por exemplo, o útero estar fixo e não permitir que tudo isto tenha seu contato e essa anatomia normal para a gente ter uma fertilização natural. E quando temos também esses estágios 3 e 4, se vamos fazer uma fertilização in vitro, que ainda tendo endometriose de grau avançado, é possível, sim, fazer uma fertilização in vitro, também teremos afetado o número de óvulos, o número de óvulos maduros, taxa de fertilização, que seria o número de embriões, e também teríamos afetado a implantação desses embriões no útero. Um segundo tipo de endometriose que nós vamos conversar aqui também é a endometriose ovariana. A endometriose ovariana é muito frequentemente diagnosticada com o ultrassom. São examens que você faz às vezes de rotina, depois dos 30 anos é mais frequente. O ginecologista pede o ultrassom transvaginal para ver como você está, e de repente apareceu um cisto ovariano de conteúdo espesso, cisto ovariano de conteúdo espesso, com suspeita, e às vezes eles colocam, compatível ou de imagem compatível com endometriose. Isto é importante vocês saberem. Isto se chama endometriose ovariana, ou cistos ovarianos, que podem sim alterar também a reserva ovariana. Quando temos um cisto ovariano, nós temos dois pontos importantes que são os mais afetados. Quando temos endometriose ovariana, não vemos tanta alteração, não vemos tanta alteração na taxa de fertilização ou na qualidade, mas sim, aparentemente, ela vai muito mais em cima do número de óvulos e quantidade de óvulos maduros, mas isto é totalmente esperável. Por que totalmente esperável? Porque nós sabemos que, se temos um ovário que, em vez de ele ter, vamos pensar que este teu ovário, em vez de ele ter, vamos por ele assim, em vez de ele ser todo o espaço do ovário para produzir folículos, nós podemos ter aqui, por exemplo, vamos pensar que tiramos ele aqui, e temos a metade do ovário normal produzindo folículos, e o outro, e um espaço que está ocupado pelo cisto de endometriose. E ele vai abrindo, 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 vai crescendo, 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 e sim, ele produz compressão e também alteração das células que estão ao contrário, e assim nós temos um número menor e também uma quantidade menor, tanto de óvulos como de óvulos maduros. Então, não são só os óvulos, às vezes até tem óvulos, mas a quantidade de óvulos maduros, que são os que podemos fertilizar, os que têm maiores chances de nos dar gravidez, são menores.